Pessoal, eu quero convidá-los a começar que nem livros japonês, começar do fim para o início, para convidar-nos todos para o dia 3 de dezembro de 2013, estar vendo o TEDx, que é essa programação capitaneada pelo NICS, a quem eu agradeço o convite. E gostaria que você estivesse lá para ver a minha apresentação e de outros colegas. No meu caso, é sobre biovinarias, que é um tema atual, um tema que tem muito a ver com a gente aqui, com o Brasil, com as terras, com a questão do verde. E nesse tema, eu vou procurar mostrar para todos a importância dele e como é que a gente pode estar fazendo um contraponto com refinarias de petróleo para a gente ter um ambiente menos degradado e poder, com isso, ter as fontes de energia que a gente precisa para desenvolver o nosso país e o mundo, que a energia tem para todo mundo lá. Então, o TEDx, eu imagino que vai ser um grande evento e convido a todos, reitero, para que venham, que nós vamos estar falando sobre biovinarias, biomassa, fontes de energia, possibilidades e o futuro. Eu não tenho bola de cristal, mas a gente vai tentar colocar esses conhecimentos que estão aí. E aí E aí Obrigado.